Fala galera, Pai D'Égua, mais uma confraternização aqui, né, nessa tarde, dia 24 de dezembro, né, E hoje vai ser um futebol aí pra relembrar os velhos tempos da escolinha, né, de onde começou tudo, vai ser, e antes nós tínhamos uma grande rivalidade, que era o time de colete azul com o time de colete verde, e hoje vamos relembrar aqui um pouquinho com essa galera. Temos aqui com o Brendo Life, Darlê Jeromeu, Flash, Peteleco, né, Esse aqui, quem é esse aqui mesmo? Casimito, David Life, macho da mãe, aí aqui é Belo, né, Estamos aqui com o Neto Esquerdinha, Cacaroto, Quem é esse aqui? Será que tem moral de entrar no meu vídeo? Tem, tem. É Drico Brocador, 17, estamos aqui com Davi, Xerife, Xerife, Arlon, Davi, Azul, igual a Rolotinho Verde, Estamos aqui com o Joseneiro, Mais uma vez, Baby, E aí? Cadê o Baby? Manda um alô aí, Manda um alô pra galera aí, tamo junto, Tá ok, vamos mandar. Só seguir aí Gerson, Garotinho, Youtube, Aqui com o Matheus, F1, Uma honra, né, cara, Tentar esse gramado aqui novamente, né? É verdade, Aqui com o professor, uma entrevista aqui, Esse dia especial aí, Que que o senhor tá achando aí sobre esse dia, relembrando aí? Bacana, muito bacana, Reveio novamente essa galera aí, O Gratão bem grande, É muito gratificante ver, Ver, me tá junto com vocês, né? É muito bom, Feliz Natal, A todos aí, um próspero ano novo, Valeu. Feliz Natal, Mente logo aí, A gente filmou aqui, Calma, 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 eu vou sair na foto ainda, Calma, eu vou sair na foto ainda, Calma, eu vou sair na foto ainda, Inacreditável Futebol Clube, Calma, eu vou sair na foto ainda, 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 E aí Opa! Tchau, tchau. 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 Pois é, olha aquela de esquerda. Sentiu bonito o peixe. É esse aí. Tchau. 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 Tchau.